Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Pessoas, eu vou primeiro dizer para vocês o seguinte. O que vai acontecer? Eu vou multar todo mundo, porque eu preciso que todo mundo esteja sem o áudio e sem o vídeo. Fecha seu vídeo, fecha seu áudio. Eu vou pedir de novo. À medida que o pessoal vai entrando, eu vou multar a galera. Por quê? Porque senão fica travando e às vezes não dá para a gente poder trabalhar de uma maneira legal. Mas em princípio vai ser dessa forma. Bom, já vou logo jogar aqui a página que a gente vai trabalhar. O assunto nosso hoje é a continuação daquelas figuras de linguagem. Lembram que a gente falou um pouquinho na última aula nossa, que a gente teve presencial? Então, eu vou continuar com aquela aula. Vou dar uma recapitulada nela, mas vou continuar com ela. Tá bom? Então, qualquer coisa que vocês tiverem que falar, certo? Qualquer coisa que vocês tiverem que falar aí, tiverem que pontuar aí, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com essa situação da... Vamos trabalhar com essa situação da... Do chat. Desculpa, gente. É porque eu estou organizando aqui ainda. Estou olhando aqui como que vai ficar melhor aqui para poder... A tela ficar boa para a gente poder trabalhar, tá bom? Então, vai ser essa situação aí do chat, tá? Deixa eu parar com o compartilhamento aqui só para poder dar uma olhada direito aqui. Ver o que está acontecendo aqui. Bom, tá bom. Eu tenho aí... A Bárbara está aí. Tem um iPhone aqui que não tem nome. Fahena, Larissa, Enem Medicina, Eduardo, Brôndulo, Yagode, Massa, Cecília Augusta, Gabriela. Bom, a gente está com 24 pessoas agora na reunião, ok? No Zoom. Então, vamos começar, né? Vou jogar lá agora, então, compartilhar a tela novamente e vou falar com vocês. Galera, olha só. Eu mandei uma lista para vocês essa semana. Mandei para o pessoal do planeta e eles vão distribuir para vocês. Essa não tem as marcações do gabarito lá, tá? Fica despreocupado. Vão resolver ela tranquilo. E não mandei muita coisa. Mandei, se eu não me engano, 10 exercícios para vocês, tá? Poxa, que triste. Olha só, velho. Não mandei muita coisa para vocês. Por quê? Porque eu sei que vocês estão recebendo muito material de muita gente aí. E isso acaba deixando vocês um pouco atarefados. Então, qual que é a intenção aí? A intenção, primeira, é trabalhar bem o conteúdo com vocês e não deixar vocês na mão. Nesse momento que a gente está vivendo aí, vamos tentar nos organizar aqui. Esse é o primeiro dia de aulas online, né? Que a gente está tentando usar essa plataforma Zoom aqui. Algumas coisas acontecem, como vocês viram. Eu estou olhando para vários lugares na tela para poder tentar organizar. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Vou trabalhar com vocês, então, figuras de linguagem, como eu disse. Já tinha falado de algumas dessas figuras aí. Sim ou não? Olha aqui, ó. Parte 1 aí. Então, a gente tem, né? Qual que é a situação? Eu preciso que... Eu preciso que vocês... Relembrem, né? Vamos dar uma recapitulada, porque a galera está aí. Pegou isso aqui já faz um tempinho. Então, eu quero que vocês relembrem um pouco a respeito disso aqui. Deixa eu só colocar o chat do lado de cá, que é a medida que... À medida que a gente for avançando aí, eu consigo dar um feedback para vocês. Vou até colocar aqui em cima aqui, quer ver? Estou tentando encontrar um lugar melhor aqui para esse negócio aqui. Vamos ver se aqui vai dar certo. Pronto. Beleza. Bom, na última aula, lembra que eu cheguei de camisa xadrez lá para vocês? E falei um pouquinho a respeito das figuras de linguagem e tal? Eu fui mostrando para vocês. Dessa vez, eu refiz esse slide aqui para poder ficar um pouco mais didático. E o que é que eu fiz? Eu peguei e acrescentei. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem várias figuras de linguagem? Olha só. Aqui, nós temos figuras de pensamento, temos figuras de palavra, figura de sintaxe e figura de som. O que são as figuras de linguagem? Aquele momento que eu uso a ressignificação das palavras, né? O que está sendo dito ali, na verdade, nem sempre é o que se quer significar. Beleza? Bom, e aí dentro dessas figuras de linguagem, quando eu uso o sentido não denotativo, mas o conotativo, né? O sentido figurado da palavra, ok? Nós vamos encontrar aí vários contextos. Alguns vocês vão ver que vocês já usam no dia a dia. Outros, vocês vão perceber que nem sempre está no dia a dia, ok? Mas vocês vão encontrar eles dentro de quê? De romances, dentro de todo o discurso literário. Lembra que eu falei para vocês a respeito dos discursos? Então, dentro de todo o discurso literário. Beleza? Vamos lá? Primeiro, figuras de pensamento, então, eu falei para vocês, são recursos de linguagem que se referem ao quê? Ao significado velho. Olha só para você ver isso aqui, ó. O au aqui está junto com o significado. Depois eu vou separar esse tempo para poder mandar para vocês, tá? Ao significado das palavras, ao seu aspecto semântico. Vamos lá? Primeira figura. Exemplifiquei muito bem e falei a diferença entre paradoxo e figura e antítese para vocês, certo? A antítese, eu tenho palavras antônimas presentes dentro do contexto, mas que não se anulam. Elas criam um novo significado, certo? E aí, agora aqui, o que eu fiz? Eu pus aqui para vocês uma outra tirinha aqui para que a galera pegasse. Lembra que eu falei sobre isso aqui, ó? Sou teu céu e teu inferno? Quer achar uma pessoa que pode ser teu céu e teu inferno? Casa com ela. Lembra que eu disse isso? Bom, beleza. Vamos lá? Na tirinha, na tirinha eu tenho assim, ó. É uma tirinha do Charlie Brown, né? E a menina está assim, ó. Sim, senhora. Esta é a minha redação sobre o dia e a noite. Gente, cara, encontrou antônimos dentro de um contexto, você já tem o quê? Antítese. Aí você tem que tomar o cuidado de verificar se esse sentido não está se anulando. Se ele não está criando uma anulação das ideias e deixando o quê? Transformando a situação numa situação absurda, beleza? Então, fique esperto com relação a essa questão aí, tá? Galera, à medida que vocês forem... Presta atenção. Recomendo a específica do Ericsson. Galera, tem uma específica rolando aí também. Depois, quem quiser, entra em contato aí. No final do slide tem o meu contato aí. Pode procurar lá no WhatsApp que a gente vai conversando. Não é hora de fazer merchan não, tá? Vamos para a aula. Então, qual que é a situação aí? Você encontrou, você só precisa tomar o cuidado para ver se essas duas palavras não se anulam, não criam uma situação absurda. Porque se criar a ideia da situação absurda, deixa de ser antítese e passa a ser o quê? O paradoxo. Olha só. Ocorre paradoxo não apenas na aproximação de palavras de sentido oposto. Presta atenção. Não é só a aproximação de palavras de sentido oposto. Mas também na de ideias que se contradizem referindo-se ao mesmo termo. É uma verdade anunciada com aparência de mentira. Ou seja, também é chamado de oxímoro ou oxímoron, né? E aí, olha só. É outra designação para o paradoxo. O que é que eu tenho aqui, então, para que a gente consiga ver essa situação? Na outra aula eu coloquei para vocês. Já tinha colocado isso aqui, ó. Uma música do Caetano Veloso. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Cara, se eu quero prender, como que eu solto? Soltar é o oposto de prender. Se eu prendo, eu não solto. Se eu solto, eu não prendo. Não tem como. Então, uma ideia anula a outra. Beleza? Essa é a situação que é criada dentro do paradoxo, né? E aí, aqui, está dando para ver mais legível aqui, né? A tirinha do senhor paradoxo, né? Olha só. Foi aprisionado aqui e tal. Aí, os soldados disseram para ele, ó. Você vai morrer, mas daremos opções. Se falarem uma verdade, será queimado. Se falarem uma mentira, será fuzilado. Eu coloquei isso no quadro para vocês e mostrei o bug, a tela azul que dá esse negócio, né? Porque ele disse assim, ó. Eu serei fuzilado. Se eles considerarem que ele será fuzilado e eles o fuzilarem, isso vira uma verdade. Só que, olha só. Estão dizendo aqui que se ele disser uma verdade, o que acontece com ele? Ele tem que ser queimado. Só que se ele for queimado, o que ele disse vira uma mentira, certo? E aí, aqui, está dizendo que se ele disser uma mentira, ele tem que ser o quê? Fuzilado. Mas se ele for fuzilado, o negócio vira o quê? Uma verdade. Está vendo isso? E aí, se isso virar uma verdade, eles disseram que ele vai ser o quê? Então, queimado. Está vendo isso? Que entra num... Como que eu digo aqui? É um ciclo paradoxal, né? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão aí, porque é bem complicadinha, tá bom? Ok? Bom. Então, contato comigo ou com ele. Coffee, coffee, coffee. Cuidado com o coronavírus, hein? Cuidado com o coronavírus. Galera, bora lá. Mais uma, então. Depois de falar sobre o paradoxo, a gente vai aqui. Eu vou parar de vez em quando, vou olhar o chat. Por quê? E à medida que eu vou explicando, se você tiver dúvida, se você não entendeu, manda a pergunta lá, que eu já vou responder na hora. Pra não ficar aquele negócio lá, lá no final, responde as dúvidas. Aí o negócio já tá longe, não tem como mais a gente voltar ali, já perdeu aquele insight, perdeu o time da parada. Fica chato, tá bom? Então, vamos tentar organizar dessa maneira, certo? Beleza? Então, vamos lá. Bom, falei pra vocês também um pouquinho a respeito da apóstrofe. Falei que a apóstrofe é o quê? É quando eu uso vocativo em um texto literário, né? Seja ele qual for. Olha aqui na música, ó. Se eu guarda... Tá vendo aqui a vírgula? Isso indica que seu guarda aqui não é sujeito, mas ele tá o quê? Ele tá chamando o seu guarda e falando pra ele. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, eu sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela, né? Então, quer dizer, ele tá falando, não me prende, porque eu sou só um cara apaixonado. Então, essa é a ideia da música. Ele apela, ele faz um apelo pro seu guarda, ele suplica. Então, ele chama o seu guarda, direciona o discurso dele pro seu guarda. Isso é vocativo. E nesse caso aqui, eu não vou chamar de vocativo. Eu vou dizer que existe o quê? Ó o Miguelzinho aqui, ó. Ó o Miguelzinho. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Dá tchau. Fala tchau. Dá tchau. Pessoal. Tchau. Isso. Bom, galera. Então, vamos lá? O que é que eu tenho aqui? A ideia do vocativo quando ele aparece num texto literário? Eu não tenho vocativo. O que é que eu tenho? Eu tenho uma apóstrofe. É uma figura de linguagem, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Galera, essa é uma tirinha do... Um sábado qualquer, né? Um sábado qualquer, o cara escreve a tirinha a respeito de quem? Deus. A figura personificada de Deus aqui. Ele criou, né? Essa figura institucionalizou. E o cara tem as tirinhas aí que começaram a fazer sucesso. Esse aqui é o Adão, beleza? Aí o Adão pega lá, olha pra lá, tem no chão um papel, né? Aí ele, olha, um recado do Nietzsche. Nietzsche criticou nessa questão da religião. Falou que Deus está morto, aquela coisa toda, né? E o Adão lê. Olha só. Ai, meu Deus. Ele vai me matar. O que eu faço? É o fim. Aí ele pega e vira aqui e fala, opa, espera aí. De errado. Que alívio. Deus, é pra você. Tá vendo isso? Então a situação que a gente tem aí sendo colocada é o quê? Hã? Olha aqui, ó. Deus, é pra você. Ele usa o vocativo aqui. Olha aqui a outra situação aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá vendo? Ele usando de novo. Ele faz o quê? Invoca, como tá dizendo aqui, ó. Olha só. Há a invocação de uma pessoa ou algo real ou imaginário. Que pode estar presente ou ausente. Então, quando tiver isso dentro de um texto literário, você vai classificar isso aí como o quê? Apóstrofe. É o uso de vocativo dentro do texto literário. Tá bom? Beleza? Vamos lá pra próxima? Vamos ver o que tem no chat aqui. Bom, até agora nada. Ninguém. Tá todo mundo tranquilo. É sinal que a galera tá entendendo, né? Bom, olha pra cá. Eufemismo, então, que a gente tem agora. Eufemismo. O que é o eufemismo? É quando eu faço, olha só, olha só, eu uso uma palavra ou uma expressão para atenuar, suavizar uma verdade tida como penosa. Galera, toma bastante cuidado com isso, tá? Por quê? Na sala eu até falei, olha só, a morte é uma das expressões, uma das significações que tem mais, olha só, que tem mais eufemismos, certo? Só que nem tudo que se usa para falar a respeito de morte pode ser considerado eufemismo. Se eu falo assim, passou dessa para uma melhor. Isso é eufemismo, sem problema nenhum. Tô suavizando o termo, né? Agora, se eu chego e falo, ô, fulano bateu as botas, né? Velho, isso aí não é suavizar o termo, tá? Então, não pode ser considerado eufemismo de forma alguma. Beleza? Tranquilo? Então, toma bastante cuidado. E aqui, né, é um trechinho daquela música minha que eu falei pra vocês, é a composição minha, né? E aqui, nessa parte aqui, ele fala, ó, só que pra ela eu nunca menti. Apenas a verdade eu não contei. Aí tem gente que me questionou, professor, mas nesse caso aí, não é uma omissão, né? Se apenas a verdade ele não contou, ele me omitiu a verdade. Ele não mentiu. Omitir é diferente de mentir. Bom, aí a gente pode interpretar que há também o quê? Uma suavização. No caso de omitir, eu tô deixando de dizer a verdade pra quê? Pra que aquilo não seja desagradável. Tá entendendo o que eu tô dizendo pra vocês? E aí, nesse caso, a gente tem um eufemismo, certo? Se eu falar assim, ó, aquele fulano ali não é confiável, não. Ele mente demais. Ao invés de dizer que ele mente demais, eu vou dizer assim, ó, aquele fulano ali não é confiável. Ele falta com a verdade constantemente. É a mesma coisa, só que de uma maneira mais suave pra não ser desagradável. Entendeu? Então, a ideia do eufemismo é isso. Suavização de um termo. Vamos pra próxima? Gradação. Lembra que eu falei pra vocês? Ocorre a gradação quando há uma sequência de palavras que intensificam uma mesma ideia. Aí lembra que eu falei que você percebe o movimento acontecendo? De distanciamento, de aproximação, de ascensão ou decadência? É nessa pegada. Dá uma olhada aqui pra você ver, ó. Olha só. Eu coloquei aqui pra vocês, ó. Carregando flores a se desmanchar e foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia. A ideia da decomposição aqui. Sim ou não? Aí, dá uma olhada pra cá, pra tirinha, ó. Trouxe uma tirinha aqui pra vocês também. Ah, deixa eu explicar. Por que que eu acrescentei um texto com linguagem visual e verbal pra vocês aqui? Por quê? Tirinhas, charges, cartoons também são cobrados dentro das questões de vestibulares e de Enem de vocês. Então, eu já coloquei aqui pra que vocês possam ver um exemplo, né? E vai que uma tirinha dessa, uma charge, cai numa questão pra você. Então, vai ser muito show, né? Enquanto eu dou a aula, o Miguel faz a bagunça nas minhas canetas ali. Mas tudo bem. Vamos lá. Segue o baile, ok? Bom. Continuando então, né? Olha só. Eu esqueci o nome dessa personagem. A outra é a Mafalda, né? Mas ela fala assim, ó. Só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orly, né? Às 17h22, hora de Paris. E, claro, depois fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, ela me deixou aqui. Fazendo bagunça aí, né, Miguel? Me assustando aqui. E aí? Então, o que a gente tem nessa situação aí? Bom, ele fala aqui na terceira, ó. Mas não me lembrei de perguntar para que ela me trouxe. Aqui, eu não tenho gradação. A gradação ocorre aqui, ó. Começa, opa, começa aqui, ó. Na primeira fala aqui, nessa primeira fala. E se estende até aqui. Por quê? Porque mostra a viagem que a cegonha percorreu para poder chegar e deixar ela até o destino dela. Legal, galera? Tranquilo? Vamos lá, então. Seguindo, ok? Se tiver dúvida, vai jogando aí no chat. Uma após uma, depois de explicar, tá? Eu vou olhando o chat aqui para poder ver se tem alguma dúvida. Beleza? E aí a gente vai se acertando aqui se houver alguma dúvida, se houver alguma situação aqui para poder mudar. Vamos lá. Hipérbole é a mais tranquila delas, né? Todo mundo conhece hipérbole. É o quê? Quando há um exagero de uma ideia a fim de proporcionar uma imagem, o quê? Emocionante ou de impacto, né? O pessoal olha assim e fala. Eita, tudo isso, né? Tá mais ou menos nessa pegada. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Quando o cara fala que o brilho da lua não se compara ao brilho da pessoa com que ele está falando, essa pessoa tem que ser muito brilhante, velho. Ela tem que estar banhada no brocal, no glitter, né? Porque eu vou falar uma coisa para você. Tem que ser muito. E se a gente parar para poder pensar, a lua nem brilha, né? Ela reflete. Então, é complicado essa questão aí também. Mas eu estou dizendo aqui que ele faz um exagero. Falar que o brilho da lua não se compara ao brilho da pessoa com que ele está falando. Tá certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Outra vez uma tirinha de um sábado qualquer. Certo? Eita, Miguel. Outra vez uma tirinha de um sábado qualquer. E aí o Adão aparece cantando, né? E Deus está lá olhando para ele. E aí o Adão. Estou ficando atoladinha. Estou ficando atoladinha. E aí o Adão vira e fala assim, viu como eu canto bem? E aí Deus fala para ele, aham. E aí no outro tirinha, o Deus, no caso o personagem aí, fala para ele, após que Elis Regina está morrendo de inveja. Bom, quando ele fala morrendo de inveja, a hipérbole está presente aqui, ó, nesse trecho. Certo? E aí ele fala assim, eu sou sinistro, né? Porque sinistro é agida para dizer que é demais. Entendeu? Essa é a pegada. Tá certo? Bom, vamos lá. Continuando então. Então, se tiver dúvida, vai colocando no chat, gente. O tempo todo eu vou lembrando para vocês. Qualquer dúvida, vai falando lá. Ah, outra coisa. A lista que eu mandei para vocês é sobre funções da linguagem e figuras de linguagem, tá? Tá misturado. Por quê? Porque são os dois assuntos que mais caem no Enem com relação à questão de compreensão e interpretação de texto. Pode ter certeza que se você dominar esses dois assuntos, você já está com uma porcentagem legal de acerto aí nessas questões aí. Tranquilo? A não ser que o formato mude, né? A gente está tendo várias surpresas aí ano após ano. Mas vamos lá. Continuando então. Próxima. Opa, passei. Próxima situação. Cara, essa figura aqui, a ironia, ela acontece de várias formas, tá? Ela ocorre quando, olha só, ela pode ocorrer dentro do contexto, você pode perceber a ironia. Pela entonação com que a palavra, a palavra ou a frase ou a expressão é dita, você pode encontrar a ironia na situação. Pela contradição de termos. Olha só, tá vendo isso? Então eu tenho contexto, entonação e contradição de termos. Sugere-se o contrário do que as palavras ou as orações parecem exprimir. A intenção é depreciativa ou sarcástica. Olha isso aqui, olha aqui, né? A música do Zezé de Camargo, né? Mentes tão bem e parece verdade o que você me fala. Vou acreditando. Quando ele fala vou acreditando aqui, ele acredita na pessoa. Ele já está dizendo que a pessoa mente tão bem e parece verdade o que fala para ele. E aí ele fala, vou acreditando. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Vou acreditando. Então, o que a gente tem nessa pegada aí? Esse tom aqui, mesmo que pelo contexto você ouve a música e você percebe o Zezé, isso aqui é ironia. Beleza? É um momento de ironia. Agora dá uma olhada na imagem aqui, olha só. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou o que está gravado? Será que ele achou mesmo inteligente a pessoa que apagou o que estava gravado no notebook dele? A ideia é ironia. A palavra inteligente foi usada com a expressão contrária. Tá certo, galera? Então, eu quero que vocês entendam isso. Pessoal, o Miguel está aí do lado participando, dando uma força aqui, né? Então, vai relevando. Home office é desse jeito, né? A aula em casa não tem jeito. Tá bom? Vamos ver aqui. O Iago está perguntando aqui. Então, a tirinha é uma mistura de hipérbole e ironia. Opa, Iago! Muito bem colocado. Você percebeu. Espera aí. Deixa eu tentar aqui reduzir o negócio aqui que eu acabei de fazer uma coisa que não era para fazer. Bom, você está falando a tirinha da hipérbole, né? Aqui. Sim. Porque quando ele fala no contexto todo aqui, se eu considerar a fala toda, após que a lei de Regina está morrendo de inveja. Ele está sendo sarcástico com ele. Então, isso é ironia. Entendeu? Nessa situação aí. Com certeza é ironia. Tá? Né? O que distancia a ironia do sarcasmo? Bom, o sarcasmo, presta atenção nisso, o sarcasmo é o tom que você usa. É um tom sarcástico. Ironia é a figura de linguagem. É diferente. Tá? Quando a pessoa usa, né, no discurso dela um tom sarcástico, certo? Ela está o quê? Ela está desfazendo, ela está desmerecendo, ela está, você entendeu? Ela está pormenorizando uma determinada situação. Então, sarcasmo é uma maneira de se falar. A ironia é uma figura de linguagem. A ironia usa do tom sarcástico para poder, né, se fazer presente. Ok? E aí, percebam então que uma mesma... Olha só, eu posso tirar duas questões aqui de dentro dessa tirinha aqui, ó. Certo? Eu posso... Cadê? Cadê o negócio? Aqui. Dentro dessa tirinha aqui eu posso tirar duas questões. Uma das questões pode cobrar a predominância... A figura de linguagem predominante da tirinha. Qual que é? É a ironia. Mas, se ela destacar o trecho e perguntar qual é a figura de linguagem que existe nesse trecho destacado, aí será o quê? Hipérbolo. Pegou? Massa. Professor, deixa eu ver. Professor, eu entendo ironia como algo sem maldade. Sarcasmo, tom de maldade. Não. Não, é igual eu falei pra você. Sarcasmo é o tom que se usa pra poder se pronunciar ou a forma com que se fala. Entendeu? Isso aí tá mais voltado pra oralidade ou pra escrita, na intenção. Agora, quando eu falo de ironia, tá voltado pra essa questão da figura de linguagem. Entendeu? Então, é colocado dentro dos textos literários. É um negócio dessa forma aí. Ok? Tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando. Voltar aqui o chatzinho pro cantinho dele pra não atrapalhar. Voltando. Ironia. Ficou claro? Se não tiver, galera, se não tiver ficado claro, no final dessa apresentação de slide tem o meu contato. Pode me chamar lá. O canal tá aberto. Assim que eu tiver condições, eu respondo vocês sem problema nenhum e tiro as dúvidas. Se precisar, gravo um videozinho e envio pra vocês pra poder sanar a dúvida a respeito disso aí. Tá bom? Mas fiquem despreocupados sobre essa situação. Se tiver respondendo as questões lá, ficar em dúvida em alguma coisa, manda pra mim e a gente vai trabalhando junto, tá? Esse momento de quarentena tem que ser um momento de união. Mesmo separados, a gente tem que estar junto aí pra poder vencer esse momento e continuar estudando e construindo nosso conhecimento pra garantir a nossa aprovação. Afinal de contas, esse é o objetivo da nossa instituição. Aprovar a galera que tá aqui junto com a gente. Ok? Vamos lá. Personificação. Galera, eu expliquei também pra vocês sobre personificação e prosopopeia. Dá uma olhada nisso aqui. Personificação. Vamos na tirinha logo que fica mais fácil de se entender. Personificação é quando eu torno persona, pessoa, algo que não é pessoa. Então olha o Zé Lelé aqui, olhando pro espelho. Aí o Chico Bento pergunta. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Aí ele. Eu não. Ele é que tá me olhando. Então quer dizer, o que eu tô mostrando aqui? Ele tá falando que o espelho tá olhando ele, mas o espelho não tem olhos. O espelho só reflete. Então o que ele fez? Ele deu, quando ele fala ele é que tá me olhando, ele quem? O espelho. Né? Ele deu característica de pessoa, de ser humano, para o espelho. Então isso garante a ideia de personificação aí. Agora, vamos pra outra situação. Seres vivos. O que é que são seres vivos? São pessoas, são animais e são plantas. A diferença de prosopopeia com personificação é que a prosopopeia, eu faço a transferência de característica de seres vivos, certo? Que nesse caso serão plantas e animais, para o que não é vivo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, cara. Olha só que foi construída. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um garfo que foi transformado em quê? Em uma girafa. Então é um objeto inanimado, certo? Que foi transformado em um animal. É uma imagem que exemplifica a prosopopeia. Um garfo, ser inanimado, não é vivo. Uma girafa, um ser vivo. Então quando eu transformo um ser inanimado e dou características para ele de um ser vivo, que não seja pessoa, ser humano. Por quê? Porque se eu der característica de ser humano para qualquer outra coisa, é personificação. Agora, se eu der característica de ser vivo, que não é pessoa. Quem é que são seres vivos que não são pessoas? Plantas e animais. Para algo que não é vivo, olha aqui, ó. Algo que não é vivo, aí isso se transforma em prosopopeia. Beleza? Tá aqui, ó. Olha só. Tá nessa imagem aqui a ideia de prosopopeia, certo? O que é que eu quero que vocês vejam? Aqui eu tentei colocar uma música aqui, mas eu acho que não ficou tão legal por quê? Olha só. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Quem é que brota? Não são as plantas? Só que o problema aqui é que quem vai brotar no bailão é ela. Você entendeu? É ela. E aí o que que acontece? É uma pessoa. Quando eu dou característica de quê? De planta para pessoa, aí eu tô fazendo o quê? Isso chama-se coisificação, tá? Então já fica claro aí pra vocês que isso chama-se coisificação. Ok? Fiquem cientes a respeito dessa situação. Eu preciso que vocês entendam que o contrário, o processo contrário é coisificação. Esse processo acontece sabe onde? Eu tenho o processo de personificação e o processo de coisificação numa mesma obra. E uma obra de um ilustríssimo escritor chamado Graciliano Ramos, né? Eu abordei com vocês e falei. Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas. E em Vidas Secas, a baleia é muito mais humana do que o próprio Fabiano. O Fabiano não tem fala, ele não tem expressão. Então ele é coisificado como um animal. Já a baleia não. A baleia tem características. A baleia é muito bem descrita. E tanto é bem descrita que quando ela morre, todo mundo se emociona no romance. Ok? Nossa, spoiler, hein? Não, a baleia morre e tal. Morre. Não tem jeito, tá, galera? Não tem jeito. Isso aí não é spoiler. A galera que tá aí já devia ter lido, né, esse romance, que é um romance excepcional, tá? Mas eu preciso que vocês entendam essa situação aí. Então, ó, se a característica é de planta ou animal para ser humano, chama-se coisificação. Se é de ser humano para o que não é humano, personificação. E se é de ser vivo, que não é ser humano, ou seja, sobrou característica de plantas e animais. Aquilo que não é vivo, isso é prosopopeia. Ficou claro? Dá um ok aí no grupo aí. Se tiver alguma dúvida, já chama. Tá bom? Beleza? Então é nessa pegada, tá? Só um pouquinho, galera. Me dá licença, só um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Ele vai ficar batendo. Bom, só levando o Miguel ali na manhã dele ali para poder ficar mais tranquilo aqui. Bom, o que eu quero que vocês entendam, então, disso aí? Ficou clara a diferença? Prosopopeia, personificação, coisificação? Não coloquei coisificação aqui porque coisificação é um fenômeno. Não é uma figura de linguagem. Fique claro isso para vocês. Massa? Vamos lá. Continuando, então. Cadê? Onde é que tá? Meu mouse. Ó, perifrase. Vamos falar a respeito da perifrase. Galera, nós já estamos com 31 minutos de aula, de reunião, né? Nossa reunião dura apenas 40 minutos. Então, eu vou trabalhar com vocês a perifrase. Vou trabalhar com vocês a antonomásia. E eu creio que algumas figuras de palavra. Tá? Ó, já me deu o aviso aqui que temos só 10 minutos. Mas vamos tentar aí, vamos voltar. Perifrase. Cara, perifrase é o seguinte. Olha a definição aqui. Ocorre perifrase quando se cria um torneio de palavras, ou seja, uma expressão ou uma sequência de palavras para expressar algum objeto, acidente geográfico ou situação que não se quer nomear. Tem um nome, mas eu não quero usar o nome. Então, eu crio o quê? Um apelido. Apelido para qualquer coisa dentro da literatura. Presta atenção nisso. Dentro da literatura. Apelido para qualquer coisa que não seja pessoa, chama-se perifrase. Certo? Olha aqui, ó. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Bom, quem que é a cidade maravilhosa aqui? Rio de Janeiro. Dá uma olhada no outro lado aqui, nessa imagem aqui também, ó. Olha só. Cara de guarda-chuva, certo? Lá no céu. E aí, eu tenho aqui, ó, São Pedro, né? E aí ele fala, ih, pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Aqui em cima não chove, é lá embaixo que é a terra da garoa. E quem é a terra da garoa? Hum? Terra da garoa, Rio de Janeiro também. Então, a gente tem que pegar essa situação aí e já perceber. Então, quando ele fala aqui, terra da garoa, galera, ele tá usando uma perifrase. Quando é usado aqui, cidade maravilhosa, eu tenho perifrase de novo. Normalmente pra lugares, entendeu? Pra lugares. Mas eu tenho situações também, né? Eu tenho objetos também, que eu dou um apelido pra aquele objeto, se eu não quero chamar ele pelo nome, entendeu? Por alguma situação em que eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho, que eu faço uso de determinado objeto, entendeu? Então, é essa a questão aí. Tranquilo? Vamos lá. Próximo. Antonomásia. Antonomásia é quando eu crio um apelido pra quem? Pra uma pessoa, tá? Normalmente, olha só, ocorre a antonomásia quando designamos uma pessoa por uma qualidade característica ou fato que a distingue. Na linguagem coloquial, a antonomásia é o mesmo que apelido, alcunha ou cognome, né? Cuja origem é um apóstolo descritivo ou especificativo do nome próprio. Então, quer dizer, a pessoa tem um nome próprio, mas ela fez alguma coisa que faz com que ela, olha isso, seja reconhecida por aquilo. E eu coloquei aí pra vocês um pedaço da letra da música 16, de Legião Urbana, né? E aí começa. João Roberto era o maioral, o nosso Johnny era um cara legal. Ele tinha uma pala metálico azul, era o rei dos pegas na asa sul. Olha isso, olha aqui, ó. Em todo lugar. E aí, o que que eu tenho aqui? O rei dos pegas na asa sul era o João Roberto. O nome dele é João Roberto, mas a alcunha dele era o quê? O rei dos pegas na asa sul. Então, isso se torna uma antodomásia. E aqui do lado nós temos uma figura aqui, se não, o rei Pelé, certo? E olha aqui, que fez muito pelo Brasil e fez muito pelo Santos. Mas como que é o nome dele? Eu já até contei a piadinha pra vocês por que que é que ele se chama Pelé, né? É porque a galera começou a chamar de Pelé pra não confundir com o primo dele, que também chamava Edson, né? Edson era antes do nascimento. Lembra disso? Quem lembra, dá um ok aí, galera. Vamos lá. Bom, seguindo então. Entendeu a diferença? Perífrase e antonomásia? Antonomásia é apelido pra pessoas. Perífrase é apelido pra qualquer outra coisa que não seja pessoa. Lembrando que isso dentro do texto literário. Não se esqueça, tá bom? Então, vamos lá. Agora as figuras de palavra. As figuras de palavra consistem no emprego de um termo. Olha isso, galera. As figuras de palavra consistem no emprego de um termo com sentido diferente daquele que convencionalmente... Olha isso. Com sentido diferente daquele que convencionalmente é empregado. Afim de se conseguir um efeito mais expressivo de comunicação. Como que é isso? Vamos dar uma olhada aí? Comparação. Ah, deixa eu olhar no chat aqui, ver se tem alguma dúvida. Ah, tá. Perguntaram aqui quando é pra caracterizar uma pessoa, né? Eu expliquei. Quando é pra caracterizar uma pessoa, é a ideia da antonomásia, tá certo? A ideia da antonomásia, então, tá? Fica tranquilo sobre isso aí, ok? Agora vamos dar uma olhada nisso aqui? Comparação. É quando eu faço o quê? Quando eu comparo uma, olha só, uma... Com a comparação quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por conectivos comparativos explícitos. Quer dizer, na comparação, cara, eu tenho um conectivo explícito. E será que é só o como que faz comparação? Não. Olha só. Aqui na definição tem, olha só. Eu tenho aqui feito, assim como, tal qual, como, não, é tal, não, aqui ó, aqui é tal, como, né? Tal qual, tal como, qual e que nem. Olha só, tem aí o que nem. E além disso, alguns verbos, como, por exemplo, o verbo parecer, o verbo assemelhar, né, também podem ser usados aí, ok? E aí eu tenho aqui uma música da Ivete Sangalo, que eu já, eu acho que eu já tinha falado pra vocês, não lembro se eu parei antes, mas eu acho que eu parei antes, porque a nossa aula é bem curtinha. É a última aula, né, e ainda tem a situação que tem que esperar um pouquinho lá o professor terminar, então não dá tempo de ver muita coisa, mas vamos seguindo nela aqui, tá? Galera, três minutos pra poder encerrar, mas dá tempo ainda da gente finalizar aí. Bom, olha só. Como se eu fosse flor, você me cheira. Então, olha aqui, ó, tá comparando eu como flor, tá vendo? A ideia é comparar o eu com flor. E aí o elemento comparativo tá aqui, ó, como, aqui de novo, ó, como se eu fosse flor, você me rega. Tá vendo isso? Então, o que que acontece? Nesse caso, o elemento comparativo tá explícito. E aí, então, eu chamo de comparação, tá? Porque quando ele tiver implícito, eu vou chamar ele de quê? Metáfora, tá? Mas nós vamos falar daqui um pouquinho, se der tempo. Vamos lá. Ó, ó, a tirinha aqui, ó. Ela tava do lado aqui, mas eu peguei a deconha aqui pra ficar melhor no slide pra vocês. Usando a linguagem dele. Tá vendo isso? Usando a linguagem dele. Olha só. Acorda, Armando. Você não sabe o... Não sabe que o amor é uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? E o Armando não entendeu, né? A metáfora que ela criou. Ela, opa, vou criar uma metáfora a partir da realidade dele. De carro, ele entende. Olha só o que que ela fez. Amor. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele, ah, entendi. Aí, então, percebam, né? Essa piada é pra poucos, quem pegar, pegou. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Metáfora. Ocorre metáfora quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam por meio de uma simile ou comparação. Em contexto anterior e no contexto atual. Se usa apenas o segundo elemento em lugar do primeiro. Dá uma olhada nisso aqui. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Ah, e você tá querendo demais, né? Então, quer dizer, ele fala que o amor, presta atenção, é o quê? Tudo isso aqui que tá aqui, ó. E aí, o que que ele faz? Olha só. Ele compara, mas ele não usa o elemento comparativo. O elemento comparativo tá implícito. Acabou. Isso aí é metáfora, tá? Olha aqui, ó. Ó. Musiquinha do Raul Seixas também, né? Diga-se de passagem, Raul Seixas fez sucesso agora de novo, né? Uma música, o dia em que a terra parou nessa questão da quarentena aí. A galera divulgou demais nas redes sociais, né? Mas eu trouxe outra dele aqui pra vocês. Ele fala assim, ó. Eu sou o medo do fraco e a força da imaginação. O blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício. A placa de contramão. O sangue no olhar do vampiro. E as juras de maldição. Então, quando ele fala eu sou alguma coisa, o verbo ser aqui tá dizendo que ele é alguma coisa. Então, tá comparando o eu com o quê? Com o medo do fraco. Tá comparando o eu com o quê? Com o sacrifício. Tá comparando o eu com a força da imaginação. O eu com o blefe do jogador. O eu com a placa de contramão. O eu com o sangue no olhar do vampiro. Pegou isso? Então, quer dizer que ele é um ser bem peculiar. Tá entendendo isso? Essa é a ideia que ele quer criar aqui, né? São coisas exóticas do que ele tá mostrando aqui pra vocês. Beleza, galera? Galera, nosso horário finalizou. Não dá tempo mais. Qualquer dúvida, me procura. Tá aqui no final. Olha só. Tinha mais coisa pra falar. Mas tá aqui no final aqui da nossa gravação aqui, tá? Eu penso que vai desligar automaticamente aqui. Não vai dar pra despedir de verdade de vocês. Mas se precisar, manda mensagem. Me procura. Me chama nas redes sociais aí. Que tamo junto. E a listinha tá massa, bem elaborada pra vocês aí. Resolve de verdade. E se tiver dúvida, pode procurar. Valeu demais, galera. Obrigadão. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.